Olá, câncer! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, cancerianos e cancerianas. Eu sou a Nay, terapeuta e taróloga, e essa é a sua leitura de energia para o mês de maio. Vamos ver, então, o que o universo, a espiritualidade e o tarô tem para falar para você agora, para o teu próximo mês. Lembrando que nós temos leituras semanais aqui no canal, nosso conteúdo, ele é semanal. Então, caso você não esteja inscrito, aproveita agora e já se inscreve. Assim, todas as vezes que nós trouxermos conteúdos novos aqui, você será notificado pela própria plataforma do YouTube, combinado? Me conta que dia que é que você está assistindo esse vídeo, que dia que você chegou por aqui. Deixa aqui para mim nos comentários, porque eu sempre peço para que vocês vejam o vídeo na primeira semana ali, né? Comecinho da primeira semana do mês e depois na segunda quinzena, porque muitas das coisas que nós trouxermos aqui, elas estão no teu campo, né? Mas ainda não se materializaram. E aí, quando você voltar lá na segunda quinzena do mês, muita coisa vai ter sentido. Lembrando que é uma leitura para quem tem o Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter em Câncer, tá bom? E que é uma leitura geral. Então, nem tudo que nós trouxermos aqui vai ressoar com o seu momento. Mas que você tenha certeza que o universo e a espiritualidade, eles não erram o momento e o endereço da entrega. Então, fica comigo até o final, porque com certeza tem uma mensagem para você aqui nessa leitura. Certo? Vamos lá, então. Vamos começar. Vou começar com o Oráculo da Lua, tá? Depois a gente vai com o Desperto Sua Luz também. Vamos entender como que tá o coletivo de câncer, cancerianos e cancerianas. Qual a energia maior, predominante, quais são as mensagens que o tarô, os oráculos, que a espiritualidade tem para os cancerianos nesse momento. Vamos lá, então. Acredite no impossível, Lua Azul. Vamos lá. Vou colocar aqui para que você veja. Certo? Eu gosto de mostrar cada carta para vocês. Eu acho que são cartas tão lindas, né? O que mais para câncer? As emoções estão em alta super lua. Olha bem para essa carta. Câncer, né? Eu ia dizer que vocês estão muito emotivos, mas na verdade, vocês são muito emotivos, né? Vocês pertencem ao grupo de água, às emoções. Tenha fé em seus sonhos, Lua Crescente. E no fundo do deck, um novo começo está surgindo. Câncer, que lindo! Que energia linda! Linda, linda, linda essa energia de vocês. Muita novidade no mês de maio. Em especial, uma grande novidade para vocês, tá? A gente tem aqui na energia de vocês as cores violeta, o azul, tons de lilás, né? São cores que representam não apenas a espiritualidade, mas a transmutação também. Então, durante o teu mês de maio, canceriano, canceriana, vocês estarão transmutando uma fase que vocês já veem há muito tempo, né? É como se você... O teu emocional, ele encontra um ponto de equilíbrio para transformar. É um período de autotransformação, tá? Eu sinto que vai ser um momento em que você vai... Você vai se sentir, vamos dizer assim, mais empoderado, mais empoderada, né? Vai ser um momento em que você vai tirar ali e fazer uma pausa e é muito propício que você faça isso durante o mês de maio. Que você sente, que você monte um planejamento. Planejamento a gente não faz só em dezembro, sabe? Aquela lista de metas e tudo mais. Não, gente, né? A gente pode fazer isso sempre que o nosso coração sente necessidade. E em maio, vocês vão estar com uma clareza. Muita coisa que vocês queriam, né? Há um tempo atrás, agora já não ressoa, não faz mais sentido. Então, se a gente muda, se os nossos planos mudam, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto que eu sou apaixonada pela transição pela Lua, pela ciclicidade da Lua, né? Então, assim como a Lua tem suas fases, nós também temos, né? E as coisas, elas mudam nossos sonhos, desejos, metas, planos. Então, a mensagem principal aqui desse oráculo da Lua pra vocês é que vocês acreditem naquilo que as outras pessoas dizem pra você que é impossível, tá? Quando as pessoas te disserem que isso que você tá sonhando, que isso que você tá desejando é algo que é impossível na tua vida, pensa assim, essa pessoa tá falando sobre ela, não sobre você. Tudo nessa vida é impossível, até que alguém vá e faça. Pensa nisso, tudo é impossível, até que alguém vá e faça. E não duvide da tua capacidade canceriana e canceriana, porque tua energia vai tá fantástica agora no mês de maio. Confia no que eu tô te dizendo, viu? Que na verdade não sou apenas eu, né? Mas o oráculo... Vamos tirar aqui um oráculo do Desperte a Sua Luz, que eu gosto muito? Vou tirar uma carta pra gente confirmar. Olha, a gente tem aqui Lua, Lua Azul, Super Lua, Lua Crescente e Lua Nova na tua energia. Para pra pensar? Que coisa incrível, maravilhosa. Uma mensagem para cancerianos. A era da luz. Você vem treinando pra isso há muitas vidas. Aqui, vou colocar essa carta aqui, né? Pra que você veja ela de partinho. Olha aqui que carta maravilhosa. Tô balançando ela de propósito, pra que você veja todas as cores que tem nessa carta, nesse oráculo. Que ela é incrível. Então, câncer, tem algo que você tá planejando, que você tá sonhando, que você tá intuindo de fazer. Ou que você vai intuir de fazer no teu mês de maio, tá? Porque as energias, elas são para o mês de maio. Pode parecer algo grandioso pras outras pessoas. Pode parecer algo ousado pra outras pessoas, tá? E, de novo, a gente não tá falando sobre outras pessoas. A gente tá falando sobre você. Pode parecer ousado, pode parecer impossível. Porque a realidade de cada um, né? Ela é construída pela nossa bagagem. Por tudo aquilo que a gente traz. Da nossa ancestralidade, das nossas crenças. Então, assim como eu te disse que quando alguém te disser que é impossível, essa pessoa tá falando sobre ele. Quando alguém te disser que isso é muito grande, que isso é muito improvável, não escute. Não escute. Escute o teu coração, a tua voz, a tua intuição. Porque não só as tuas emoções estarão em alta no mês de maio, mas a tua intuição. Vai ter uma voz, assim, dentro de você, te dizendo, te dando insights, te trazendo mensagens, que é como se fosse alguém físico do seu lado, de tão nítida que ela vai ser. Mas, pra isso, você precisa acreditar, você precisa se permitir. E, mais do que isso, você precisa dar permissão para que a espiritualidade assuma a sua vida junto com você. Ai, mas eu já não tenho os meus mentores? Eles já não sabem? Sim, eles sabem. Mas, não é que eles gostam que você bajure, gente, né? Eu escutei isso outro dia, fiquei super pensativa, reflexiva sobre isso, né? A pessoa dizia assim, ai, essa coisa de espiritualidade, que não sei o que, tá muito ligada ao ego, porque eles gostam que a gente fique implorando. A espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Então, eles estão ali pra nos ajudar, pra nos amparar. Mas, algumas coisas que são muito grandes na nossa história, que tem o poder de transformar a nossa história, a espiritualidade só vai colocar o dedinho dela ali, o seu mentor, né? O seu antiprotetor, seu guardião. Eles vão colocar a mão ali na tua história, pra ajudar a modificar a tua história, quando você permitir, quando você pedir, quando você disser, eu estou permitindo, que vocês entrem na minha história, e que me ajudem a construir aquilo que eu preciso, aquilo que eu vim aqui pra fazer. Certo? Vamos lá, então. Vamos entender, além, né, de tudo isso aqui que nós trouxemos, vamos entender o que é a espiritualidade e o tarô, tem para cancerianos e cancerianas nesse momento. Os amantes aqui. Primeira carta. Que caiu. Vocês estarão... Olha, eu vou deixar até essa carta aqui, né, enquanto eu estou falando. Vocês estarão movidos pelo desejo, pela paixão, muito empolgados no mês de maio, não somente com vida afetiva, né, mas aqui a gente pode estar falando de um projeto, de uma ideia, de um trabalho, de algo que vai tocar tua alma. De novo, que pras outras pessoas, pode parecer que seja algo tão fora da realidade, mas você sabe que isso é importante pra você. Você sabe que você está amparado pra fazer isso. E o mês de maio, ele está super propício pra você fazer tudo aquilo que envolve o teu próprio coração, escolher pelo teu coração. Eu vou te dar um exemplo. De repente, você, no mês de maio, toma a decisão de optar por um curso, por um emprego, né, pedir demissão, trocar de emprego. Alguma coisa que não está legal na tua vida é que você muda pra uma coisa totalmente diferente, né? Aí as pessoas vão dizer assim, mas ô canceriano, canceriana, isso é loucura, essa profissão, ela não dá dinheiro, não tem oportunidade, e blá blá blá, né? De novo, essa pessoa está falando sobre ela, a perspectiva dela, a idealização dela, os planos dela, e você tem que fazer a mesma coisa relacionada à tua vida. Pensar em você, nos seus planos, seus sonhos, seus ideais. Mas, o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas escolhem o que fazer da própria vida por anos e anos e anos pensando no retorno financeiro, pensando só no ganho material. Eu não vou ser hipócrita de falar que dinheiro não é bom, dinheiro é ótimo, é maravilhoso, todo mundo gosta, a gente gosta, e não tem nada errado em querer ganhar dinheiro. Só que quando a gente escolhe uma profissão, algo que a gente vai fazer na nossa vida toda, apenas pelo dinheiro, que a gente não coloca o nosso desejo no nosso coração, essa coisa, ela trava a nossa vida. Ela vai ficar sempre no básico. E olha lá. E no mês de maio, vocês estarão conectados com o propósito de vocês, com algo que transcende a energia de vocês aqui, cancerianos, ela tá uma coisa assim, exige um nível de consciência pra uma compreensão muito grande, porque eu tô me conectando aqui com uma egrégora, com um grupo de cancerianos e cancerianas que se sentem pessoas deslocadas do meio em que vocês estão. Porque parece que o lugar, a situação em que vocês estão tá limitando o teu crescimento. Você sente que você é maior do que isso. E sem prepotência, sem arrogância, sabe? Não é que você se sente melhor do que aquelas pessoas, mas é como se você estivesse num outro patamar evolutivo. É isso. Isso não te torna melhor ou pior. Isso te torna diferente. É uma outra vibração. É uma outra energia. Em maio, isso vai ficar muito acentuado pra você, tá? Assim como veio aqui o oráculo do Desperte Sua Luz, você tá treinando pra fazer isso que você veio fazer agora há muitas vidas. Muitas vidas. Então, é por isso que essa vontade em maio, ela vai brotar tão forte dentro de você, porque não é uma coisa que acontece só agora. É algo que você vem sonhando há muito tempo. Então, pode ser que você tá idealizando trabalhar com pessoas, trabalhar com ervas, trabalhar com terapia, estudar algo que de repente você vai fazer uma descoberta lá na frente, trocar de curso, escrever um livro. Ai, não, ia escrever um livro? Sim, escrever um livro. Os livros, eles ficam, gente, gerações por gerações. e aí, essa pessoa que eu tô me conectando aqui do livro, você não vai escrever apenas um livro, você vai escrever vários livros. É que nesse momento, é como se um medo estivesse te limitando, sabe? As pessoas vão dizer, ah, mas você vai, você vai escrever um livro? Diga sim, eu vou escrever um livro. E se você acha que eu não tenho capacidade pra escrever um livro, não leia. assim, gente, então pra que vocês entendam, existe algo muito maior no teu mês de mar, muito maior, não se apega a essas pessoas que são tão pequenas, não, câncer. Tem algo que você vai fazer que vai mudar a tua vida, tá? E é como se fosse pela primeira vez, pela primeira vez, você vai conseguir colocar o teu desejo e aquilo que move o teu coração em primeiro lugar. porque eu sinto aqui a energia de cancerianos, de repente você viveu a vida toda pelos seus filhos e só agora que eles estão adultos e você vai olhar pra você. Você viveu a vida toda pra cuidar dos seus pais e agora é o momento de olhar pra você. Você sempre foi a pessoa que as outras pessoas procuravam quando elas precisavam de um ombro, de uma ajuda, de um auxílio. Entende que você sempre fez para os outros, para o coletivo, pra uma pessoa em especial. E nesse mês de maio você vai sentir essa vontade de fazer por você, pelo teu coração. Não quer dizer que você não vai fazer pra outras pessoas, mas você vai fazer aquilo que alegra e que faz bem pro teu coração. Eu sinto aqui a energia de uma pessoa que vai ensinar, vai ter um projeto social em uma escola, em um grupo, tá? de adolescentes, de crianças, de adolescentes, em que você vai dar aula pra essas pessoas e não aula de um jeito convencional, né? Ai, você tem que ser concursado, passa, não, eu sinto que é aula de algo, pode ser de arte, de dança, de uma profissão, uma aula profissionalizante, você vai ensinar as pessoas a cortar cabelo, a fazer unha, entende, é algo que, o que que você, ai, ai, mas isso é muito grande? É. Sabe por que que é grande? Porque parece pequeno quando a gente olha só pra gente. Ah, mas eu vou ali, vou ensinar a pessoa a fazer unha. Nossa, que coisa pequena. Pode parecer pequeno pra você, porque você faz isso tão bem, tão automático, né? Mas para pra pensar em alguém que tá ali, em um jovem que tá ali, que vai aprender isso e de repente, lá na frente, essa seja a forma que essa pessoa, que amanhã você tá ensinando, que essa pessoa vai levar o sustento pra dentro da própria casa. Para pra pensar que pode ser que lá na frente essa pessoa se descubra nessa profissão e construa uma rede de salão pelo país. você vai ter feito parte do primeiro passo dessa pessoa que modificou a vida dela e a vida de outras pessoas. Ai, mas ela fez isso a mérito dela. Concordo, mas você foi a pessoa que tava ali que estendeu a mão. Então, entende o quanto que isso é grandioso. Ai, eu vou ali ensinar as pessoas a fazerem, sei lá, brigadeiro, bolo, no fim de semana numa escola. Vou fazer um projeto. gente, dali pode ser uma pessoa que vai criar tua própria confeitaria e ganhar o mundo. Nós não sabemos. O que a gente tem que fazer aqui é plantar nossa semente e no solo que for fértil ela vai germinar. Então, em maio, câncer, tudo isso foi pra que você entenda que em maio existe algo que a tua alma vai te pedir, existe algo que o teu coração vai gritar pra você fazer e por menor que possa parecer é algo extremamente grande porque tá alinhado com a tua missão com o teu propósito. A carta dos amantes ela fala sobre isso sobre aquilo que tá ligado com o teu coração e isso vai tomar uma proporção muito grande vai te trazer segurança vai ter pessoas te apontando que isso não tem nada a ver mas ó tenha fé nos teus sonhos tá? E acredite no impossível um novo começo tá surgindo é um período novo na tua vida câncer muito bonito muito próspero que basta que você se permita se permita vamos lá o que câncer precisa saber além disso né? Vamos para um alerta o que que câncer tem que tomar cuidado no mês de maio tarô? Qual é o alerta pro coletivo de câncer? Com o que que câncer tem que tomar cuidado no mês de maio a justiça rei de pentáculos fundo do deck é a estrela deixa eu mostrar aqui a estrela ela fala sobre sonhos tá? Vou colocar aqui para que você veja câncer a gente tem aqui na posição de alerta né? de cuidado para você a carta da justiça o rei de pentáculos e o oito de copas eu amo essa carta certo? o alerta para você no teu mês de maio para que você seja coerente e justo né? com as pessoas mas principalmente com você para que você se coloque em primeiro lugar para que você pondere muita gente vai te pedir muita coisa muita gente vai te solicitar de alguma forma que você entenda que às vezes a melhor forma de ajudar alguém é não ajudar e pode parecer egoísta isso que eu vou falar eu sei parece feio né? de ouvir a melhor forma de ajudar é não ajudar mas lembra da borboleta quando ela vai sair do casulo tem gente que acha que vai ajudar indo lá e puxando e na verdade você tá quebrando ali né? quebrando a borboleta então muitas vezes a melhor forma de ajudar é deixar a pessoa no processo dela no momento dela entendendo que cada um tá aqui pela tua própria jornada tá? então teu desafio no mês de maio está relacionado ao quanto que você vai se doar para o outro e deixar de fazer pra você lembre-se lembre-se que maio é um mês para você reorganizar a tua vida tá? ajude somente quem te pedir ajuda e que você entender que de fato é necessária a sua ajuda tá bom? um outro alerta e um outro conselho é para que vocês cuidem da finança de vocês tá? que você saiba onde investir o teu dinheiro os teus recursos controla os seus gastos exagerados que você use o dinheiro de forma inteligente a teu favor tá? ai, ai mas que jeito o que eu vou fazer compre ferramentas recursos cursos é tudo que é relacionado para o teu crescimento mas não faça gastos exagerados e aí aqui a gente tem um oito de copas né? na posição de alerta existem coisas que você vai ter que deixar para trás que estão relacionadas ao teu coração câncer sentimentos pessoas amizades isso vai te doer muito no começo porque é algo que você tem apego sabe? é algo que foi importante para a tua história e o que a espiritualidade do tarot te diz é que você pode ter gratidão é muito lindo quando a gente tem gratidão pelo nosso passado pela nossa história pelas pessoas ao nosso redor mas é importante que a gente seja justo com a gente e entenda que algumas situações e algumas vivências elas não fazem mais sentido para a nossa versão atual e aí a gente precisa deixar ela lá no cantinho dela que fez parte da nossa história mas se permitir fazer uma outra história sem carregar o peso do passado ou dessas pessoas que no passado foram importantes olha aqui é alguém que pega o seu cajado e caminha entendendo que algumas coisas precisarão ficar para trás e que está tudo bem tá então é um desafio para você no mês de maio fazer essa transição sem sentir remorso dor e culpa por isso certo câncer que leitura linda eu espero que você tenha gostado que faça sentido para você de alguma forma que te ajude né se você não se inscreveu ainda no canal não perca tempo se inscreva é importante para mim é importante para você é importante para que essa mensagem chegue para outras pessoas né e assim sempre que a gente tiver uma leitura nova você vai ser notificado se inscreva tá aqui embaixo ativa o sininho também que vai ficar aqui em algum canto clica ali para receber as nossas notificações eu espero que você volte na próxima semana vou deixar tua playlist aqui em algum lugar para você ver suas outras leituras e não esqueça de olhar seus outros signos fortes do mapa foi uma honra fazer parte dessa mensagem ser canal da espiritualidade do tarô para te trazer essa mensagem tão leve tão linda para o teu mês de maio gratidão muita paz e muita luz e nos vemos em breve até mais